Olá amigos, eu sou Gutenberg Nascimento e trabalho com energia solar e ar-condicionado split. Eu vou dar uma dica para você em relação a máquina de lavar. Geralmente você não atenta para um perigo que está dentro da sua casa que qualquer um dos seus parentes pode estar correndo risco até de morte. Então eu quero mostrar para você aqui, olha, com esse teste de corrente esse teste aqui custa em torno de 3 reais nos armazéns por aí. É um teste bem baratinho, onde você pega ele, coloca dentro da tomada e o polo que acender, o polo, o buraquinho que acender uma luzinha aqui é onde tem a energia. E do outro, se não acender é porque ali é o neutro. Gente, eu estou aqui com algumas roupas da máquina de lavar, ela já foi centrifugada e vou fazer um pequeno teste aqui para ver se a máquina de lavar, ela dá choque. Quando você está conectado na tomada e você vai retirar a roupa geralmente a pessoa já está com a mão molhada, já está com os pés no chão eu vou tirar agora, vou simular como se eu estivesse com os pés no chão e vou segurar aqui nessa parte do teste e vou encostar na roupa, aonde eu deveria estar pegando. Observe que o LED começa a acender. Observe mais um pouco. Isso, gente, é um perigo. Você pode pegar na roupa e tomar um choque e ficar agarrado na sua máquina de lavar. Isso também acontece com outros aparelhos eletrônicos, como TV, som, geladeira. Então você fique atento para isso. Caso você mora em um apartamento e nesse apartamento ou nessa casa não há aterramento no terceiro pino você deverá inverter a tomada. Vamos fazer isso agora e vamos fazer o teste novamente para ver se está vazando corrente. Eu vou pegar um adaptador e vou colocar aqui para a gente poder conseguir inverter essa tomada. Agora sim eu tenho um adaptador com dois pinos que vai nos permitir inverter. Atente para que esse pino fique mais ajustado com a sua tomada. Não deixe afogado assim, tá, gente? Isso é só uma dica aqui para você. Então não deixe afogado porque isso pode dar mau contato no seu refrigerador. Então vou invertendo a tomada aqui e agora vamos fazer o teste novamente para ver se vai acender o LED. Olha só. E o LED não acende mais. Eu vou tirar aqui a minha sandália. Vou pisar no chão. E mais uma vez. Você pode ver que não acende. E eu agora posso até encostar na roupa. É muito importante que você tenha essa simples chave de teste em sua residência. Que com apenas 3 reais você pode estar salvando sua vida e também parar com essa sensação chata de formigamento quando você encosta em algum eletro. Sempre que estiver acontecendo isso, dando algum formigamento, tente inverter a tomada. Se caso o problema persistir, chame um eletricista para estar resolvendo este problema. Um abração. Muito obrigado por você estar aí assistindo esse vídeo. Se você gostou dessa dica legal, deixe o seu like, se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram, rádio__canal, ou então Gutenberg Nascimento. E no YouTube, rádio canal Solar.